Um pedido de ajuda, que é doação de fralda, né? Sim, Neto, exatamente. São amigos, né, que estão fazendo uma ação pra arrecadar aí pra Rafaela do Ferro Velho. Gente, a Rafaela, ela foi assaltada e baleada em seu local de trabalho. E hoje ela encontra-se acamada e necessitando de doações de fraldas geriátricas tamanho G, pomadas e lenços umedecidos. Também, quem quiser e puder ajudá-la, né, pode entrar em contato aí no telefone que está na tela, doar também algum valor, eles também estão aí disponibilizando, você liga lá e eles te passam toda a informação, né? Então, os amigos que estão fazendo essa campanha, pedindo ajuda, né, gente, pra Rafaela Cobal, qualquer quantia, dinheiro ou também fraldas geriátricas tamanho G ou ainda pomadas e lenços umedecidos. Pode mandar um WhatsApp lá pra Diana, que ela também passa as informações todas pra você aí. É a 993539358, tá? A Diana, ela e mais os amigos que estão nessa campanha aí pra ajudar nessa arrecadação de fralda. Quem puder colaborar, gente, é muito importante que você compre, né? Às vezes a pessoa pode comprar um pacote, mas esse pacote faz a diferença. Se cada pessoa puder comprar um pacote e doar, né? Nesse telefone aqui, ó, pra Diana, você combina, né? Ou vai levar, ela vem buscar. Às vezes você tá num condomínio, tem mais moradores aí, você coloca um cartaz ali no condomínio, conversa com o zelador, conversa com o síndico. Posso colocar um cartaz aqui pra arrecadação de fralda? Todo mundo pode ajudar, né? É um pacote de fralda, né? Um pacote de fralda que você consiga doar. Cada um que assiste o nosso programa, que você possa reverberar com o próximo. Gente, vamos arrecadar fralda aqui num condomínio, aqui no prédio? Coloca aqui, ó, coloca uma caixa, pede pro síndico. As pessoas colocam ali a fralda geriátrica, vai na farmácia, passa pela drogal, passa numa farmácia no centro, compra um pacote de fralda pra doação, então é só entrar em contato, né? Aqui com a Diana, que é o 99353-9358. Você pode até combinar. Eu vou arrecadar aqui um tanto no meu trabalho. Às vezes você trabalha numa empresa, né? Você conversa, você conversa com o pessoal ali, departamento pessoal, conversa no seu setor. É tão importante, gente? Acho que é o momento que a gente vive, é o momento realmente de a gente colaborar, de a gente fazer a diferença, né? E fazer a diferença é você ter essa oportunidade, de estar junto e pedir. Pedir ajuda ao próximo, tá? 99353-9358. Falar com a Diana, tá bom?